Salve, salve, galerinha! Tudo de boas com vocês? Aqui quem fala é o Makefester e hoje vou trazer um tutorial aqui pra vocês rapidão de como fazer uma montanha simples da forma rápida, galerinha. Beleza? Eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo, cara. Se inscreva no canal caso você curta vídeos de Minecraft e outros games, né? Eu faço lives de games em geral. Antes era só de Minecraft, mas agora eu resolvi trazer mais jogos. E galera, vamos virar pro tutorial aqui. Deixe seu like também, comente que construções vocês querem tutoriais, beleza? Que quem me acompanha já sabe que eu gosto muito de construir. Então eu vou ter um prazer pra vocês de trazer esse tutorial aqui, beleza, galera? Então, galerinha, para começar a nossa pirâmide, a primeira coisa que eu faço é como, tipo, vamos supor que eu termino lá a pirâmide e eu vou fazer um negócio aqui pra vocês. Eu vou explicar uma coisa aqui pra vocês. O que eu tô fazendo é a pirâmide e eu quero que no final dela não fique esse, tipo, quadradão, assim. Eu quero que no final dela fique só um pontinho, tipo assim, ó. Eu quero que no final dela fique só um pontinho assim. Então é por isso, galera, que o que eu vou fazer? Eu vou colocar um bloco no chão e eu vou calcular aqui para o lado, tipo, o raio da pirâmide, entendeu? Eu vou fazer aqui uma pirâmide no tamanho ok, né? Vou fazer aqui num raio aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto bloco, ó, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara, se você já tiver uma noção de tamanho que não vai ficar um quadradão lá em cima, você nem precisa fazer isso. Você já pode fazer a base inteira já, tá? Eu só fiz isso daqui para você evitar que você tenha esse mesmo problema. Então, galerinha, ó, é só eu vim tacando aqui agora fazer a base, né? É só eu fazer a base aqui rapidão, ó. Opa, passei um pouquinho. Eu faço a base aqui. Muito fácil, né, galera? Muito fácil, muito de boa. Espero que vocês tenham um estágio gostoso do tutorial. Agora aqui eu vou ensinar vocês a construir de uma forma mais rápida. Vocês vão fazer esse daqui, ó, do jeito que eu tô fazendo. Vai deixar dois blocos assim. Coloca um aqui. Agora você vai completando assim, ó. Tá vendo como é que é bem mais eficiente? Aqui você quebra, gira. Ok, galera. Bem eficiente, certo? Aqui também a mesma coisa, galera. Sem problema algum. Muito fácil. Muito de boas. Aqui. Pronto, olha. Agora eu faço o mesmo, né? Obviamente, quando maior a pirâmide você for construir mais vai demorar, né? Obviamente, isso é um fato. Aqui, galera. Vamos construir aqui. Rapidex. É bem de boa. Não é nada complicado. Agora aqui também, ó. Aqui não precisa mais fazer isso. E pronto, galera. É por isso que eu fiz aquele pontinho lá no início. Justamente pra ficar esse pontinho aqui no final. Pra ficar parecendo uma pirâmide. Nossa, mas essa pirâmide tá um pouco quadradona. Se você tiver com um pouquinho mais de paciência aí, você pega a escada daquele bloco que você estava fazendo. E coloca em todos os lugares, galera. Você vai colocando aqui, pelo menos onde você acha que vai ter a visão. Às vezes eu não gosto, né? Dependendo do tamanho da montanha, eu não recomendo vocês colocarem essas escadas, tá? Você que sabe. Mas se a montanha for muito, muito grande, eu não acho necessário por essas escadas. Só em lugares que sejam pro player passar, talvez, entendeu? Tipo a entrada da montanha e tal. Aqui, galera. Vamos preencher essa montanhazinha. Se você está gostando do tutorial, cara, deixa seu gostei, beleza? Vou trazer bastante culturais de construção aqui pro canal. Nice. Bora fazer essa parte aqui também, ó. Galera, uma dica que eu dou pra vocês é sempre tentar construir dois blocos por vez, tá? Para, assim, você economizar a maior parte do tempo, galera. E sempre treinar, né? Sempre tentar construir o mais rápido possível. Minha construção está um pouco lenta ainda. Mas aí, galera. Muito fácil. Lembrando que esse vídeo não vai ter edição nenhuma, tá? No que eu fazer amanhã já vai ter. Nesse vídeo aqui não vai ter edição. Ou talvez tenha. Talvez eu coloque uma musiquinha de fundo. Eu não sei ainda. Que nice. Por que eu não faço assim logo, né? Aí já economiza muito tempo, olha. Galera, está dando uma travada, meu mind. Que é porque o processador está esquentando bastante. Eu acho que é a pausa disso, né? Porque é só no mine que está acontecendo isso comigo. Não sei porquê. Mas olha só, galera. Ah, mas aqui ficou um quadrado meio esquisito, cara. E agora? Você pode pôr aqui, ó. Uma sandstone slab. Aí, galerinha, como é que ficou top, né? Mas outra coisa também, galerinha. Caso você queira ficar com aquele quadradão. Quase você for fazer de escada mesmo. E for ficar aquele quadradão em cima. Então não vai ter muito problema de... Pera aí. Se você for fazer com escada a pirâmide. Igual eu fiz aqui. Aí não tem problema deixar aquele quadradão em cima, beleza? Que eu mostrei no início do vídeo. Porque olha só. Com aquele quadradão, às vezes fica até melhor, galera. Se liga. É. Na verdade não, galera. Esquece o que eu falei. Porque vai ficar bugado aqui. E eu não vou conseguir... Não consegue ficar só um pontinho. Fica bugado. Então esquece, galera. Tem que ser do jeito que eu ensinei mesmo, beleza? Ah, agora como é que eu faço uma entrada da hora pra montanha? Você pode fazer uma entrada embaixo. Montanha não. Pirâmide. Meu Deus, eu sempre falo errado, galera. Você pode fazer uma entrada embaixo desse jeito, ó. Quer ver? Olha pra você ver como é que vai ficar da hora. Se você também, dependendo do tamanho que você for fazer, você pode fazer um pouco mais larga, tá? Mas aqui, ó. Uma recomendação, galera. Se você tiver muita dificuldade vendo esse vídeo, você pode colocar a velocidade desse vídeo mais lenta, tá? Aí, galera. Como é que fica da horinha? Olha só. Você tem muitas coisas. Você também pode pôr, quer ver, ó. Uma folha, né? Uma folhazinha. Olha só. Ou só uma mesmo aqui, ó. Aí, aqui dentro, né, você já faz do jeito que você quiser, do jeito que você achar melhor. Depois eu vou fazer um tutorial completo. Uma montanha completa mesmo, galera. Mas você viu aí, ó. Rapidinho nós fizemos uma montanha. Dá rapidinho. Agora você pode fazer aqui, ó. Se você fazer isso aqui, cara, no bioma de deserto, nossa, fica muito bonito, galera. Você pode isso. E agora você faz do jeito que você quiser, galera. Esse é um tutorial mesmo de como construir uma pirâmide, beleza? Depois eu vou fazer um tutorial, galera. Ensinando construir cilindros. É, vou ensinando coisas mais detalhadas aqui também, beleza? Então é isso aí, galerinha. Nossa, que susto, mano. Já tem... Já tem morcego aqui, já, véi. Mas é isso, galerinha. Valeu todo mundo que assistiu. É nóis. Tamo junto. Tô. 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 Obrigado.